Era noite, eu já tinha lido uma história para o meu filho e ele dormiu. Eu desliguei as luzes da casa e fui descansar. Mas a gente nunca sabe quando a violência vai bater a nossa porta. Desde que o Ronda no Bairro começou em Manaus, histórias como essas estão tendo outro final. O programa aproximou a polícia do cidadão e reduziu em 30% o índice de violência em Manaus. Ronda no Bairro. Mais segurança por um Amazonas melhor. Governo do Amazonas.